E aí, rapaziada, mais uma vez, um grande abraço aí pra todos. Estamos aí apresentando a nova caixinha, a dicção aqui nossa, é a Philco TCX6500. Tá aqui, ó, zero bala, tá? Vou tá desembalando ela aqui. Essa caixa, ela possui Bluetooth, LED nas caixas, né? E segundo a Philco, ela é 380 RMS e possui sub de 12. Nós vamos conferir aqui, realmente, se é sub de 12, né? O ovo é de 12, né? Então vamos tá abrindo aí pra mostrar pra galera, tá? Aparentemente, galera, é uma caixinha muito bonita, muito bacana, tá? Ó a Arthurzinho aí, o Arthurzinho vai ajudar a gente aqui, ó. Ó, tá aqui o manual. Tá aqui, ó, o cabo pra carregar, que ela possui bateria também, tá, galera? Tá aqui, ó, 000 bala. Vamos tá atirando aqui. Vamos ver com o meu amigo Walter, auxiliando aqui. Cadê, Walter? Vai, vai, espaziada. Opa, você lacrado, meu amigo. Agora você vê que bacana. Olha a traseira, a parte traseira da caixinha. Olha que bacana, gente. Olha isso. Rodinha, tá? A alça aqui pra transportar. Olha que bacana. Anteninha aqui também embutida já, bem escondidinha. Olha que bacana. O local aqui pra você transportar também. Outra alça aqui de transporte, né? Agora olha a frente dela. Olha que coisa linda. Particularmente, eu achei muito lindo. Lembra muito a caixinha do CL65, né? Da LG, né? Olha em cima. Que bacana a central dela. Particularmente, eu achei muito bacana. Eu vi o Davi fazendo vídeo aí. E gostei muito. Fui até a loja, fiquei... Gostei muito e comprei pelo site, tá? Aqui ela também tem pezinho, ó. Pezinho de borracha. Que dá uma boa aderência quando ela tá no chão. Eu coloquei ela aqui, ó. Você nem sente o barulho dela por causa do pezinho de borracha. Dá uma firmeza boa. Né? Ela possui eco. Entrada pra dois microfones. Uma entrada auxiliar. USB. Aqui tem as funções. Tá, galera? E logo mais, nós estamos fazendo outro vídeo aí. Pra tá mostrando ela ligada. Vamos dar uma carga nela bacana aí. E estamos voltando com outro vídeo. No próximo vídeo, mostrando as funções dela aí. Tá? Grande abraço. Fica com Deus.